E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é o Lano, e estamos aqui de novo para fazer mais uma parte da nossa gameplay, né? Vamos fazer uma missãozinha aqui marotíssima, marotíssima junto com a Sona, entendeu? Então, bora que vamos. Tempo para a gameplay. Que mau agouro, hein? Você nunca imagina como isso era antes, quando os antigos viviam aqui? Não é como os outros, Nora. É o que falam sempre. Chefe de guerra. Os batedores acharam acampamentos nas ruínas, guardando o acesso ao elo de metal. Devíamos acabar com esses acampamentos. Faça ficar inquietos. Concordo. Limpe os acampamentos, e os inimigos no elo de metal serão pegos de surpresa. Eu cuido dos alarmes. Enviaremos valentes aos acampamentos, para aguardar. Você começa, e eles terminam. É mesmo, eu tinha esquecido que essa missão aqui, ela é deveras complicada. Deixa eu espiar aqui, só que o que a Sona fala. Valentes, é agora. Hora de lutar, hora de matar, talvez a hora de morrer. Vamos nos reagrupar lá, na base da torre mais alta. Depois, pro elo de metal e vingança. Agora, hoje, quebramos o tabu, para honrar os mortos e punir nossos inimigos. Sangue derramado, por sangue derramado. Que a mãe de todos perdoe a transgressão. Do contrário, que lance sua ira somente sobre mim. Agora, a batalha. A galera gostou, hein? Motivador. Só vou pegar minha montaria ali, e aí eu já estou indo direto. Pode crer. Um atalho para descer. Vamos converter uma máquina aqui. Pegá-la de... Ah, essa foi bem tranquila, hein? Essa foi bem tranquila. A gente não vai precisar viajar tão longe assim, não. A gente não vai precisar viajar tão longe assim, não vai precisar viajar tão longe assim, não vai precisar viajar. A gente não vai precisar viajar tão longe assim, não vai precisar viajar tão longe assim, não vai precisar viajar. Eliminação de máquinas. Ganhei uma conquista ali, nem sei do que. Valente despedida, seguirem. Estou com a precisão! Niki Mari! Estou vendo um, perdi! Pfff É verdade Éeeeee... nossa também um uma surra aqui cá tomei duas uma que me derrubou do cavalo a outra que simplesmente doeu demais ué tinha certeza que tinha mais coisa pra pegar é tá bom pois ainda vou ter que depois eu vou ter que pegar o eu vou ter que passar uma parte muito difícil diga-se de passagem que não me deixa nem um pouco à vontade deixa eu ver aqui mesmo se eu pego uma habilidade aqui de ataque crítico pior que eu tô com umas armas aqui nada a ver né o 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 por cento do valor deles em cacos. Interessante. Focar no drop aqui. Segure bolinha para realizar uma esquiva longa, ou aperte bolinha para realizar uma esquiva curta, mas eu já não faço isso? 1, 2, 3, dá 6, 7, 8, dá 9. Isso aqui é interessante porque ele ajuda a fazer aquela rota furtividade, né? Rota de furtividade. É, amigão, hoje não é seu dia não. Ah, mas é outro que eu vou mandar para a bala. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, 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 ah. Legal, que bela caçada. Digo mesmo. Troféu conquistado Outra conquista Sai daí Sai daí maluca Doido Ué, cadê? Nossa, ainda tá longe da parada Só meio que tinha um comboio deles aqui Só tinha um comboio Uma quantidade aí de inimigos aí Nada a ver também Mandou bem, hein? Conseguiu escapar, legal Ah? Hã? Hã? Cuidado, velho! Caraca, já explodiram a parada ali! Maravilha! O que eu estou vendo? Eu não tenho medo de mim! Me perdi a moto que você está aberto! Por que eu estou indo para a sua vida? A gente não pode fazer isso... O que você está fazendo? deixa 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 cara você não desiste não véi na moral deixa eu aqui tomar minha poção vai dar o drop aí logo vai coloquei banda de fogo nele amigão os caras está expulso caraca velho eu tô tacando bola de fogo aqui da moral o maluco evoluiu ela não sabe se joga se pega o lute Boa, jogaram bem. Eu tô aqui só assistindo o jogo, velho. Os caras tão fazendo tudo. Sempre há espaço pra mais cacos. Olha, se eu pegar mil cacos, eu consigo aquela armadura das boas, hein? Aquela de mil. Aí depois vai ficar só faltando pegar as paradinhas pra fazer. Craftar ela, né? Estranho, eu tenho que craftar o negócio e ainda pagar pro cara, velho. Sistema esquisito esse daí, hein? Nossa, se eu pudesse levar a montaria pra lá também, hein? Seria tão outra coisa. Seria tão outra coisa. Calma, ele já tá morto. Pode enviar então aí, vai. Vou descer daqui, peraí. Desce. Desce. Só preciso encontrar. Você não vai escapar de mim. Ah, o cara bugou aqui, velho. Ai, cada uma que esse jogo dá, velho. Boa! Nossa! Ai, tomei uma na boca, cara. Caramba, sério? Sério mesmo? Não, demorou. Tomei uma na boca ali, velho. Oh, decepção, hein? Não esperava por essa. O que foi isso? O que foi isso? É bom demais. Tem alguma coisa naquele mapa ali. Tem sim, aqui, ó. Ó o tamanho dele aqui. Tô tacando flecha normal ali, ó. Corre não, corre não. Nãoo. Não. O que foi isso? Vamos lá. Caraca, deu uma de pai de família agora, hein? Caraca, velho. E a física? Ué? O maluco sumiu? Olha o cara. O cara do Matrix ali, ó. É o Neo. Põe a cabeça. Põe a cabeça. Nossa, mas tô bom de mira, hein, velho? Tá, agora vai ter que ir lá, tipo... Agora apareceu. Filha da mãe. Vagabundo. Tomei um contra-golpe aqui. Ainda falta um ainda? Ah, não. Acho que eu tenho que voltar lá, né? Como é que é? Tem mais? Ali tem uma... tem uma coisa, ó. Tá quase terminando a meia horinha mesmo que a gente tem. Calma, calma. Fica aí. Estou meio irritado. O próximo idiota que me incomodar vai se arrepender. Que? Olha as ideias desse NPC. Ah, é uma boa. Caraca, aqui tem um eco desgraçado também, né? Puts, era pra salvar aqui, né? É, pode crer. Era pra salvar aqui. Aí a gente entrava lá pra fazer a missão. Porque a missão é bem difícil. Percebi, amigão. Percebi. E eu que nem tô falando. Tá ligado? O jogo, ele já ficou meio estranho. Já ficou meio estranho. Eu já percebi uns negócios aqui, nas lutas corpo a corpo, umas paradinhas meio... Tô com 800. 800 Kako. Eu precisava de mil. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu inventário. Será que eu tenho mais cacho? Pra abrir? Será que veio alguma coisa? 400 e 949 Kako. Beleza. Falta só mais um pouco. Cara, eu quero um traje melhor. Eu quero um traje melhor, melhorado. Assim, um negócio... Tá, quantos Kako eu tenho? Falta 45 Kako. Falta 45 Kako. Veio pelo caminho certinho também, né? Deixa eu ver um... Quer ver? Ó, esse eu acho que é o lugar mais... O lugar próximo, assim. O que que é mais próximo aqui? Será que é aqui? É, porque aí a gente pode vir... Fazer aqui, assim, ó. E aí caçar eles lá. Não vai ser tão difícil, né? Porque é bem tranquilo. O que é que é? É, eu sei. É uma porcaria. Eu não tava esperando encontrar essa galera aqui no meio do caminho. Foi triste. Nossa, até consegui Kako o suficiente. Ó, tem coisa ali, hein? Recipiente antigo, ó. O RCS. Ok. Estamos quase lá. Aquela máquina ali é chata, hein? Isso aqui é o quê? Ok. Falta mais um tanto ainda. Acho que eu vou ter que guardar aquele ali pra mim. Peguei um de resistência a fogo. Caramba, bicho. Caramba, bicho. Caramba, bicho. Eu já tenho uma montaria. Não vou poder levar ela pra onde eu tô indo. Acho que eu vou formar você também. E é isso. Esse é o outro que virou farm, amigão. Olha só. Interessante, ó. Peraí. 936, Caco. Não tava 900 e pouco, não? 900 e... Pra frente de 950? Não, tá errado isso aqui. Meu dinheiro tá diminuindo. Por quê? Não entendi. Agora eu não entendi. Oh, sumiu a minha montaria também? Puts. Tá de sacanagem. E lá se foi todo o cuidado. É o que eu tô imaginando. Sumiu a nossa montaria. Faleceu onde? Que é pra pelo menos eu pegar os Caco. Isso é de dois golpes pra levar o... O Javali. Isso, boa. Isso, boa. Ah, tá de brincadeira comigo também. Tá de brincadeira comigo também. Tá, é melhor ele me ver do que eu subir a pra ele. Beleza. Volto pra sombras. Aquilo é um catador? Se for um catador... Não consigo te mandar pra vala, hein? Só dá um ataque silencioso. Aí já tá vindo mesmo. Não, não. Né, Yopi? Eeeh, mas que beleza. Bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo. Só as máquinas aparecendo morto por aqui. E o disfarce também fica perfeito, né, Elay? O sol segue para o oeste. Tem que ficar atentando. Essa é uma boa dica. Ensina bastante coisa. Sol se põe ao oeste. Tá, onde foi parar a minha montaria? Eu não tô louco que eu não perdi minha montaria. Minha montaria tava por aqui. Peguei uma. Essa fogueira... Ah, ela tá aqui. Vou alazoar aquele catador. Cadê, cadê? A visão... Tá sem visão. Ah, 951. Ah... Ok. Furtividade. A gente ainda ganha bônus. É, eu acho que não tem mais nada que fazer, não. Perdi a minha montaria. Perdi a minha montaria. Não sei pra onde que tá indo meus cacos, gente. O que eu tô pegando. Vou terminar por aqui. Já pra fazer a parte mais difícil das missões lá. Olha que começa lá. Pior que é difícil. Ih, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. As ideias, meu irmão. Não, não, não. Você tá merecendo, cara. Não, não, não. Ah, eu acho que eu já entendi qual que é a parada. As máquinas corrompidas... É a mesma coisa que as máquinas que a gente usa pra fazer as paradas. Só que elas estão corrompidas pra outra pessoa. Então eles meio que entenderam a mecânica da corrupção. Cadê o outro? Eu vou passar aqui? Mentira. Oh, coisa fofa. Vem cá. Fica bugado que nem teu irmão, não, viu? Resistência a longo alcance. Eu acho que eu já tenho uma dessa. Vou lá pegar o meu... Minha fogueira. E aí depois eu dou continuidade disso aqui. Cadê? Cadê a fogueira? Já marca a fogueira aqui pra mim, pelo amor de Deus. Ela já tá cansada desse score. Opa! Tudo igual, registro de texto. Um bracelete antigo. Então é isso. Eu vou deixando a gameplay por aqui. Se tu curtiu, dê like. Compartilha, se inscreva no canal. Resete esse game. E até o próximo vídeo.